Música Presidente da República se foi indulto para o prisioneiro na insanulores em idade. E a celebração da sua proclamação independência para o prisioneiro na insanulores em idade, Presidente da República Francisco Gutiérrez Lolo exerce na competência onde foi indulto para o prisioneiro na insanulores em idade. Baseado à Constituição RDTL, artigo alunos em Lima, foi indulto, né, no dar competência exclusiva Presidente da República Nian, Rafael Rona, governo. Foi indulto na comutação pena, tem que relatar no fundamento, nomeadamente exigências pessoais, humanitárias, familiares, não sociais, ou se condenado, não exigência para a socialização, comportamento prisional, não esforço para a reinserção social, ou se recluso na razão humanitária, o caso ato impõe. Tira tradição presidencial e a ocasião loram proclamação independência, Presidente da República e o poder tira Constituição, no que se proposta o governo foi indulto para reclusos na insanulores em idade para crimes que não foram considerados menores. Reclusos na insanulores em idade, não foram retenidos em indulto mag, Albertino Freitas Magno, Atanásio Ribeiro Belo, Domingos Guzmão Márquez, Jerónimo Márquez, Luís Márquez, Matheus Boavida Márquez, João Guterres, Abreu Ramos da Costa, Júlio Siménes, Armindo Martins, no Elisa da Concesão Gonçalves, Noronha. Ao meio dos santos, Bem-vindo a Siménes e amém.